Chamei-te aqui Porque temos de falar O nosso namoro não está a resultar Já não temos nada para partilhar Vamos embora Isto tem de acabar Calma, o que é que estás para aí a dizer? O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? A nossa relação foi um ar que lhe deu Mas não ficas triste, não és tu, sou eu O quê? Espera lá, eu não estou a perceber nada A nossa relação foi um ar que lhe deu Mas não ficas triste, não és tu, sou eu Espera, isto não faz sentido Eu mereço uma explicação Já disse o que tinha a dizer Até tive o cuidado de dizer a cantar Para não parecer tão mal Não passa bem Ainda há pouco tempo estava eu tão contente Tinha-te ao meu lado, eras o meu presente Mas de repente puseste-te a andar Deixaste-me sozinho, fiquei a chorar Vai ser a temporada mais triste de sempre Sinto-me tão só, sem ninguém pela frente Kannst you Alfvolige, tá? Eh luz? Ja tua enchente de sempre Invent Tinha mas M justice Mas já não está sozinho Nós trazemos-te alegria e companhia Somos animais good news Somos animais extremamente umeu A sério? Obrigado, amiguinhos, assim sinto-me menos só E não preciso de chorar sozinho Ai, sinto tanto a falta dela Xiii, olha só, passou-se Já, corte lá, é só ranho e vá mais correr Que nojo Malta, está a bazar daqui que esta cena é muito forte para mim Temos de bazar, mano Temos de ter por cenas e assim a fazer no outro lado Tenho de ir à farmácia, comprar uma caixa de lenço de papel Para este figueiro